Bom galera, tô aqui dentro da van, já tô aqui em Ipanema, em frente ao Monsai. Adivinha, tô esperando o pessoal do Rio Wink, a gravação, pra eu entrar lá e fazer a minha cena, a minha participação no reality show tão esperado. Tô nervosa, porque foi bem concorrido, foram mais de 40 mil inscritos, eu tô fazendo a cena do primeiro episódio. E outra, porque tatuagem é uma responsabilidade, né? Tem que ser feita com consciência, tem que saber muito bem o que você quer, porque é a vida toda. Então, eu escolhi bem, eu espero fazer bonito pra vocês me verem lá no primeiro episódio. Isso, um beijo!